Música Você está na Espanha? Como é que está mais vindo do Porto? Bem-vindos a mais uma novela Nossa senhora Luciana, estamos na quinta planta Exatamente A gente está em Santiago de Compostela Estamos em Santiago de Compostela Agora a gente vai pagar todas as nossas promessas Tudo que a gente bebeu essa viagem inteira E não foi muito, né? Já estou com vontade de tomar um... Ué, mas... A gente pode tomar aqui, sabe o que? Tomar um... Vermuf Vermuf? Vermuf Vermuf O que seria? Vermuf Vermuf é um destilado maravilhoso que tem aqui na Espanha E tem vários lugares que tem Vermuf de todos os tipos Branco, tinto Pronto, uma veruf Ó, aqui tem até um metro, legalzinho, bonitinho Uuuu... A chave está para arrastar... Vamos? Vamos? Vamos para o centro? Vamos para o centro? Vamos para o centro que o homem já falou para tirar o... O nosso prequitinho daí FUERA 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 A caixa aqui, põe no porta-luvas Vamos lá com o nosso chuchoque Você tá lá pra ir? Não O outro? Perdi meu telefone Tuga Eu não vi ainda hoje Olha, ele tá tocando Aqui, ó Mirandela Vamos já pela primeira Eu não sei se esse cara tá entrando Ou se ele tá saindo Eu passo Eu passo Vamos virar aqui Vamos a barro Abaio 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 Arriba 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 Bomba Sensual O movimento sensual Sexy O movimento é muito sexy Bomba Acho que daqui não dá pra ir a pé não Dois quilômetros Dois quilômetros Pra quem tá bebendo Vira oito, né? Viramos aqui Seguimos adelante Você não tá me ajudando aqui não Eu tô lendo algumas coisas antes de chegar lá Ok Você não pode ler depois não? Não Eu precisaria de um videomaker aqui Você precisa? Precisaria, né? Mas ainda tá longe não De chegar no centro? Dois quilômetros Não, mas Você não está sendo útil Peraí Zero utilidade a sua Não, não, só pode deixar Se tiver um acidente Já sabe Eu vou falar pro senhor policial Vê diz essa rapariga É culpa de la rapariga Eles não falam rapariga Que não? Eles falam o que que eles falam aqui? Muchacha? Não, muchacha é espanhol Mas ele fala mesmo no mexo Muchacha é mexicana? É Mexicana? Aqui fala Chica Chica? Chica Hum, Chica Santiago de Compostela Intermodal Aqui eles também tem a Caritas, ó Olha Um quilômetro e meio Acho que esses dois quilômetros no frio Não é bom não, cara Nossa Bem-vindos em Santiago de Compostela Esse é o meu primeiro vlog de viagem Assim, parecendo um blogueirinho Vou fazer tipo aqueles vídeos que muitos brasileiros vêm pra cá e fazem assim Vou fazer pra vocês, eu e nós dois, o casal master O que compramos com um euro? É, a gente pode fazer isso Olha que interessante aqui, o símbolo dos peregrinos São, vai dar uma vireira É a vireira Não fazemos ? do mundo conhecido como tal o fim do mundo que era aqui o fim do mundo era aqui o fim do mundo é aqui era a gente veio para o fim do mundo por isso que os caminhos de Santiago que eles falam não é um caminho só são vários caminhos você pode ir pela França mas esse Santiago caminou por isso mas acaba aqui entendeu o que que é aquilo lá é uma coisa bem moderna né mas tem uma chamininha lá o que que é aquilo lá em cima lá o caminho Santiago é popularmente associado desde os séculos a via láctea pode supostamente indicar o caminho para Santiago de Compostela à noite e a láctea é um dos nomes dados ao caminho e um dos nomes populares da galáxia em Espanha e Portugal e a galáxia o que estava no espaço ou estrada de Santiago exatamente isso ele era conhecido como o fim do mundo que era Santiago de Compostela então os peregrinos isso na época antes antes do século de Deus 5 antes do século 5 ele já fazia essa peregrinação peregrinação que são as pessoas que atravessam o campo né só que isso já tem isso é muito antigo e acho que depois dos no em 1970 e 80 que a humanidade resolveu tipo começar a fazer esse caminho de novo você tá lendo isso aí você tá sabendo de cabeça não tipo já li essas coisas carai então eles resolveram fazer isso de novo depois de muitos anos preciso de mais pessoas assim no meu canal e a gente depois que aconteceu como é bom aí a unesco a unesco foi o primeiro patrimônio cultural da humanidade foi aqui em 1980 e pouco e 993 foi foi da Europa agora é da humanidade patrimônio da humanidade foi considerado o caminho do seu Tiago e eu que só falo no meu canal de caminhão Miss Diego novela para marcha olha só não é não é porque as pessoas viraram tipo mais espirituais então esse caminho é um caminho cultural também e a pessoa também é um caminho espiritual que você não precisa nem isso isso que eu tô falando você não precisa nem ser religioso assim você pode ser católico pode ser crente mas isso é uma festa mais católica não era do cristianismo mas hoje em dia todo mundo que acredita que tem fé vem vem a pé quem tem fé vem a pé tem um livro lá no Brasil que é muito interessante é um livro de Jorge Amado que era o pagador de promessas que ele era um sertanejo que ele para pagar uma promessa se o burro dele ficasse é o burro dele acho que foi quase atropelado ou a cobra quase mata se o burro sobrevivesse ele iria até a igreja de santa bárbara carregando uma com crucifixo e ele foi a pé carregando crucifixo e chegou até lá para pegar uma promessa então todo mundo que tem fé vem a pé vem a pé então aqui a gente tá indo de carro a nossa né a gente não pode parar aqui tipo que tá um quilômetro e meio da igreja e a pé não não para na porta da igreja na porta da igreja assim você não quer fazer nenhum quilômetro em meio assim só para falar que andou nada né não tá boa assim ela é de ladeira essa sua vida dá para fazer o vídeo que compramos com 10 euros aqui com 10 euros é a maioria dos brasileiros vêm para a Europa faz isso fala assim ó o que comprei em portugal com 10 euros o que eu compro na em santiago de compostela com 10 euros aqui acho que você conseguiria comprar pão comprar uma porrada de coisa com 10 euros a gente encheu esse saquinho do líder e gastou 20 é mas olha tinha suco tinha presunto tem pão tem croissant tinha bolinho de bacalhau bolinho de bacalhau aqui também tem bacalhau e pronto aqui estamos cá estamos segura aí fazer o favor então agora a abdíomeca que eu tenho que entrar no estacionamento agora tem já filmado antes que eu faço um acidente aqui eita cuidado 8 e vou filmar tua cara não dá pra ver e até o centro né não nós estamos no centro já né eu nunca segurei um pau de sofre você nunca segurou um pau em sua mão não pode um pau um pau de sofre não tá vendo olha pra câmera tá me filmando tô filmando agora a gente vai entrar no estacionamento né isso sempre aqui a última vez que eu vim eu parei aqui embaixo aqui é bonita essa cidade é muito bonita eu gostei dela muito 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 bonito mas muito 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 mas goiânia é mais bonita goiânia é que consegue ser mais bonito esse é o estacionamento compostelano deixa eu pegar o ticket pegamos os tickets 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 tarjeta não tickets é tarjeta tarifa por instância 5 horas 8 euros vamos procurar um um logo para aparcar está vendo está vendo está vendo está me inventando é roubando meu vocabulário Brinca? Brinca? Vamos depois para aparcar Me gusta isto aqui Número 13 Não, 13 Que 13? Menos 1, não? Ah, 13 Cuidado Eu espero Estou aparcando? Não bota muito apertado no fundo Porque tem coisas para abrir, não tem? Cuidado, vai abrir o fundo? Se você quiser, eu abro o fundo Não quero que você abro o fundo não Com todo respeito Deixa o seu fundo fechado Com todo respeito Se pediu, abro o fundo Não, esse fundo aí pode deixar fechado Quer que eu... Vou um pouquinho mais para frente? Para abrir o fundo? Não, não, já dá para abrir o fundo lá Com jeitinho, dá para abrir o fundo Eu não abro o fundo não Você quer abrir o fundo não? Você que pediu para abrir o fundo Então vamos abrir o fundo Pã na beira Pã na beira Pã na beira Tinha gente para caramba aqui No Rio de Janeiro Acho bonito esses arcos assim Não, não, não Não, não, não Aqui dá lá na igreja Olha o cheiro de couro Não é o cheiro de couro não Cheiro de cavalos De sela de cavalos ainda Olha o cinteirão de couro Cuecão de couro mano Cuecão de couro mano Acho bonito isso aqui Hã? Quer fazer um... Quer para... Peruca ali? Bodega? Vamos dar uma bodega? Bodega? Vamos bodegar? Vamos tomar uma bodega? É Acho que até melhor assim Que tem pouca gente Aqui no verão você não anda aqui não Aqui deve ficar de seco de seco Quer ver? Vamos dar uma bodega 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 Não dá para fazer Acho que é o rufinho de James Long Que vai meter né? A rua de trás de Salome A transene de Salome A rua de trás de Salome Esse aqui me dá um quei de Florença É muito parecido Eu sempre achei a Espanha muito parecida com a Itália É muito parecida né? Não dá uma sensação tipo assim de... É Adorar não tanto para a transa né? A truco vai cair assim Não, a arquitetura é diferente Mas eu acho muito parecida Olha o vestido da nas ruas Não dá para desnatar Vamos lá na frente lá Aí você vê a parte da frente Fica lá de trás né? É uma parte dela Olha esses pés aí Olha esses pés aí Que é essa aqui que eu faço aqui né? É essa Catedral de Santiago né? Capaz de... esse aqui é lateral né? É tipo... Tem que chegar lá na frente você vai ter ideia O que é que é muito grande Sim Tem que chegar lá em uma frente E a uma frente Tem que chegar lá em uma frente Tanta... Tem que chegar lá em uma frente A CIDADE NO BRASIL 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 SOUVENIR SOUVENIR A CIDADE NO BRASIL 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 há um princípio como um perfume da existência Antonio da Moneda bom, vale, bonito me gusta são pedras faladas são pedras faladas deixo palavras na tribo que o amor vive em morte morte, esse aqui é galego, né? porque o espanhol não é morte morte em inglês a linha de trânsito não a linha de trânsito asfalto 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 e algo mais o tido quer a onda como é que é o tido a onda como é que é o tido do mar? o tido é a onde você viu o tido? o tido quer a corrente o tido quer a corrente a corrente que não vai lavar lavar embora isso que eu traduzi em lavar via a corrente o tido é organizar o tido é organizar o tido do mar da lua, as ondas meu Deus é tarde onde é aqui vexo? dende olhos de dende dende aqui se faz almoqueca de camarão com vacapá e caruru caruru o tido sai do mar sai do mar sai do mar pai dos burros eu esqueço essas palavras em português e aí o tido que o tido que que Obrigado.